Oi gente, continuando nossa série de perguntas e respostas, hoje eu vou responder uma pergunta interessante que eu recebo bastante nos meus cursos. Eu tenho, por exemplo, esta pergunta aqui do aluno Paulo Victor. Ele diz assim, ó, professor, consigo criar um tema e usá-lo como o WooCommerce para criar uma loja virtual? Ou os temas de loja virtual são desenvolvidos de outra forma? Tem também esta aqui do Rafael Alves de Oliveira, ele pergunta o seguinte, ó, Como faço para adaptar o site para ele receber o WooCommerce? Basta apenas instalar o plugin? Assim como o Rafael e o Paulo, tem diversos alunos que me fazem perguntas parecidas. E se você não é aluno de algum dos meus cursos, talvez também tenha a mesma dúvida. Vamos lá então responder essa dúvida. Antes disso, eu já te convido para se inscrever no canal, que sempre eu vou trazer informações legais sobre o WordPress, principalmente no ponto de vista do desenvolvedor de temas. E também já deixa o seu joinha e clica no sininho para nunca perder os novos vídeos do canal. Também te convido para se inscrever num dos meus cursos, já são mais de 18 mil alunos só na Udemy. Os links estão aí na descrição do vídeo. Bom, vamos lá então. Como eu respondi para o Rafael, que me perguntou aqui sobre adaptações de um site para receber o WooCommerce, você tem que saber primeiramente que tem dois tipos, digamos, de adaptação. Tem um tipo mais simples, que vai exigir que você apenas instale o plugin, quer dizer, né? Se você quiser, você pode usar o WooCommerce em qualquer tema WordPress, só instalando o plugin. O tema, né? O site vai funcionar tranquilamente só com o plugin instalado, sem você ter que fazer nenhuma outra configuração, tá? Só que também tem um outro tipo de adaptação que é bem mais completo. Na documentação do WooCommerce, eles chamam isso de habilitar suporte ao WooCommerce. E qual que é a diferença entre apenas instalar o WooCommerce e habilitar suporte para ele? A diferença é que no segundo tipo de adaptação, habilitando suporte, você vai deixar o tema 100% compatível com o WooCommerce. Você vai usar esse segundo processo aí se você quiser ter um controle maior sobre as customizações que você quer fazer num tema. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que você queira poder fazer modificações na página da loja, aquela página que mostra uma lista de produtos que você tem na loja. Por exemplo, vai que você queira fixar o número de colunas que aparecem lá. Ou, sei lá, o número de linhas de produtos. Ou o tamanho das imagens. Pelo admin você consegue mudar esses valores, mas não consegue fixar, tá bom? Se você desejar fazer esse tipo de modificação, não basta só instalar o plugin. Você vai precisar de habilitar suporte ao WooCommerce no seu tema. Outro exemplo bem simples, né? Vamos supor que você queira que na página do produto apareça uma aba para o cliente preencher com avaliação do produto. Se você só instalar o plugin, isso não vai ser possível, pelo menos não na versão do WooCommerce atual. Além disso, o habilitar suporte vai te dar acesso a muitas outras coisas legais, como o sistema de reescrita de templates do WooCommerce, em inglês chamado de Template Overriding. Bom, eu vou mostrar tudo isso aqui para você neste vídeo, tá bom? Vamos ver na prática tudo isso aqui que eu falei até agora. Primeiro, eu tenho aqui instalado no meu WordPress um tema que, por enquanto, não habilita suporte ao WooCommerce. Este tema aqui, né? Que é a versão inicial de um tema que eu ensino a criar em um dos meus cursos. Detalhes. O meu WordPress já tem o WooCommerce instalado. Ele já tem alguns produtos para os nossos testes. E, para fazer esse tipo de modificação, eu não preciso de nenhuma configuração adicional no próprio WooCommerce, tá bom? Agora, se eu for até o menu do WooCommerce, opção Status... Se eu descer até aqui embaixo nas informações sobre o tema... Aqui em suporte ao WooCommerce, você vai ver que ele diz que não está declarando suporte. É bem claro, né? Então, se eu abrir a página da loja... Vou aqui no menu geral do site e vou escolher Visitar Loja... Eu vejo que só tendo o plugin instalado eu consigo ver os produtos normalmente, né? Se eu clicar em um deles, eu posso também ver o produto aqui, né? Eu posso colocar o produto no carrinho... Posso ir até o carrinho... Depois posso fechar a compra... Ou seja, o WooCommerce está funcionando certinho aqui no site com o tema que eu estou usando... Mesmo ele não habilitando suporte. Só que vamos voltar lá na página do produto? Se eu observar bem... Ao invés daquela aba que permite o cliente fazer uma avaliação do produto... Eu tenho aqui aquele formulário comum de comentários do WordPress. Então, está aqui a primeira diferença, né? Num tema sem suporte, eu fico sem essa possibilidade. Bom, vamos para a outra. O WooCommerce possui um mecanismo bem completo de sobrescrita de arquivos de template, como eu já mencionei. Isso significa que você pode pegar qualquer arquivo de template do WooCommerce e fazer modificação nele. Deixa eu dar um exemplo, né? Vamos voltar aqui na página da loja. Você está vendo que a ordem normal de apresentação do produto é essa aqui, ó. Primeiro você tem a imagem, essa faixa de oferta, depois o título, os preços e o botão de compra. E se eu quiser mudar essa ordem aí? Vamos supor, colocar o título acima da imagem. Por algum motivo, né? Eu queria fazer isso. Bom, dá para fazer isso com CSS, mas o jeito correto seria alterando os arquivos internos do WooCommerce, os chamados arquivos de template ou arquivos de modelo, ou de apresentação de conteúdo, né? Tem vários nomes que você pode usar aí para isso. Sem declarar suporte, você não consegue fazer isso aí. Eu tenho aqui no meu WordPress um plugin chamado Show Current Template. E o que ele faz é mostrar para mim, né, qual o arquivo de template está sendo usado no momento para apresentar a página que nós estamos vendo. No caso, você está vendo aqui em cima que o arquivo que controla essa página aqui, no momento é o page.php. Quer dizer, né, é o mesmo arquivo que controla as páginas estáticas do WordPress. Quer dizer, do jeito que está aqui, eu não tenho acesso a modificar os templates internos do plugin WooCommerce. Simplesmente não tem como porque o arquivo page.php não tem acesso à estrutura interna da loja, tá bom? Para eu ter acesso a esse tipo de modificação, eu teria que poder modificar um arquivo interno do WooCommerce chamado Content-Product.php, que está dentro da pasta Plugins WooCommerce Templates. Daqui a pouco eu mostro como é que eu cheguei até esse arquivo. Deixa eu abrir ele aqui para você ver. Então, é esse arquivo aqui, ó. Para ter acesso a modificar esse arquivo, eu preciso primeiro adicionar suporte ao WooCommerce. Isso é extremamente fácil de fazer, tá bom? Vamos lá, então. Basta eu abrir o arquivo functions.php do tema. E em qualquer local do arquivo, mas preferencialmente dentro de uma função que seja disparada no gancho afterSetupTheme, eu vou chamar a função addThemeSupport e passar a string WooCommerce aqui para ela. Essa função, ela permite que você passe um array com outros argumentos para controlar outras configurações de suporte, mas para esse tutorial isso aqui não vem ao caso, tá bom? Agora, se você atualizar a página da loja... Você vê aqui, né, que o visual até mudou, né? Ficou até estranho, meio quebrado, né? E aqui em cima você vê que o arquivo que controla essa página agora é o archive-product.php que está dentro da pasta plugins WooCommerce Templates. Se a gente abrir este arquivo... Vamos lá? Eu não vou entrar em detalhes sobre a estrutura dele, tá? Mas aqui entre as linhas 62 e 71 tem um loop, ó. E aqui ele está chamando um outro arquivo. Não é tão óbvio, mas isso aqui está pedindo para chamar um arquivo de nome content-product.php neste ponto aqui. É este arquivo que constrói o visual de cada produto em si. Se eu abrir este arquivo, content-product.php... Olha só, se você notar bem, na parte de cima do arquivo existe essa documentação aqui, ó. Na verdade, em todos os arquivos dessa pasta, templates, existe algo parecido com isso aqui. E ele diz mais ou menos o seguinte. Meu amigo, se você quiser sobrescrever este arquivo, ou seja, mudar a maneira na qual ele funciona, reescrevendo partes do arquivo, você não pode simplesmente alterar este arquivo aqui, tá? Você vai ter que criar uma pasta no seu tema chamada WooCommerce e dentro dela colocar uma cópia deste arquivo aqui. E este é o caminho onde o arquivo deve ficar no seu tema. E é esta cópia que você vai ter que alterar. Eu nunca posso fazer alterações direto nos arquivos originais, tá? Tenho sempre que trabalhar com uma cópia. Mas por que, professor? É porque qualquer alteração que eu fizer aqui no arquivo original vai ser desfeita quando eu atualizar o WooCommerce, simplesmente isso. Só que essas alterações na cópia do arquivo, elas só vão funcionar se o seu tema declarar suporte. Como o nosso tema já está declarando suporte agora, vamos fazer um teste. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é copiar o conteúdo de todo este arquivo. Vou lá na pasta do meu tema. Esta aqui chamada FancyLab. Vou criar uma pasta chamada WooCommerce. E aqui eu vou criar novamente o arquivo de nome ContentProduct.php. Ok. Arquivo criado, então. E agora eu vou colar o conteúdo do arquivo original aqui. Beleza. Agora eu tenho uma cópia segura. E é aqui que eu tenho que mexer. Bom, eu não vou entrar em detalhes de como este arquivo é estruturado, porque isso ia levar muito tempo. Mas basicamente para mover o conteúdo de um lugar para o outro, que é o que a gente quer fazer, né? Mudar o título para cima. Eu poderia simplesmente mover estes trechos que começam com este DoAction de um lugar para o outro do arquivo. Existe outra forma de fazer isso, usando os ganchos de ação descritos aqui no código, né? Mas isto é bastante complexo para este tutorial. Então vamos lá, então. O que eu posso fazer é recortar este trecho que diz DoAction WooCommerce Shop Loop Item Title e passar ele aqui para cima. Bom, eu sei disso porque o nome do gancho me dá essa dica, né? Item Title. Título do item. Mas se você não sabe o que cada gancho faz, você pode usar algum recurso extra. Por exemplo, tem um plugin bem legal chamado Simples Show Hooks, que pode te ajudar a descobrir em qual gancho de ação você vai mexer. Nesse caso aqui, eu não estou usando o plugin e eu estou indo por tentativa e erro mesmo, tá? Então agora eu vou salvar. Vou atualizar a página. E agora você vê que o título passou aqui para cima, né? Claro, você teria que ajeitar o resto aqui com CSS ou outra técnica, mas esta seria a forma certa de fazer customizações num tema que possui WooCommerce. Declarando suporte, você também conseguiria arrumar este problema que surge aqui no container da página facilmente. Estão vendo aqui, ó? O problemão que deu aqui. Deixa eu dar um exemplo, né? Este tema aqui usa o Bootstrap. Então eu poderia fazer uma cópia do arquivo archive-product.php, que é o template geral da página da loja. Este aqui está aparecendo aqui em cima, né? E adicionar algumas tags do Bootstrap no arquivo. Deixa eu fazer uma cópia dele primeiro. E agora eu vou adicionar apenas o container do Bootstrap. Só tem que saber exatamente onde colocar este elemento, né? Eu já vou colocar aqui no lugar certo, porque eu sei onde é, né? Mas este é um processo meio que de tentativa e erro, né? Muitas vezes. Então eu sei que o container tem que começar aqui. Deixa eu quebrar o PHP aqui. Adicionar o container. E voltar para o PHP abrindo a tag novamente neste ponto A aqui, ó. E claro, né? Que eu tenho que fechar a div. Aqui mais abaixo eu vou fazer o seguinte, então, ó. Agora, atualizando a página. Olha aí, ó. Funcionou certinho, ó. E se eu olhar aqui em cima, você vê que o arquivo de template que controla essa página agora está vindo da pasta do nosso tema. Estão vendo, ó? Nós estamos trabalhando com a cópia do arquivo de template, não mais com o arquivo original. Agora você pode fazer qualquer modificação que você quiser, né? Só que da maneira mais segura. Basta você repetir o mesmo processo que eu fiz aqui no tutorial, né? Você vai abrir a página onde quer fazer as modificações, vai identificar o que você quer fazer, ver qual template que está sendo usado, entrar na pasta de templates do WooCommerce. Daí basta você fazer uma cópia do arquivo no local especificado e fazer as alterações que quiser. Aqui na documentação, né? Ele te explica onde esse arquivo tem que ficar. Às vezes você vai ver que vai ter que escolher um arquivo dessas outras pastas internas aqui, ó. Mas nem sempre é fácil identificar logo de cara qual arquivo você precisa usar. Pode exigir de você um pouquinho de estudo, né? Um pouco de pesquisa dentro dos arquivos de template. Então, beleza. Vamos para o último teste. Você lembra que o nosso tema não tinha um formulário de avaliação do produto? Vamos entrar novamente na página de um produto da loja. Agora, olha só. Porque a gente declarou suporte no tema, a gente tem aqui um formulário para o cliente enviar uma avaliação, né? Legal, né? Então, isso já mudou, ó. Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado do tutorial. Resumindo, então, você tem pelo menos dois tipos de adaptação que pode fazer para o WooCommerce funcionar. Um é bem simples, basta você instalar o plugin e sair usando. Outro é mais completo e depende de declarar suporte. Qual você vai usar vai depender do tipo de customização que você quer fazer no tema em relação ao WooCommerce. Se você não precisa de customização nenhuma, pode só instalar o plugin. Caso contrário, tem que declarar suporte, ok? Bom, isso aí é só a ponta do iceberg, tá? Tem muita coisa legal que você pode fazer no tema uma vez que você declara suporte e entende mais profundamente a relação entre o tema e o WooCommerce. Por exemplo, dá para usar os ganchos de ação que eu mostrei neste tutorial para posicionar qualquer coisa no layout ou mudar coisas de lugar. Caso você tenha interesse em aprender isso e muito mais, eu te convido para conhecer o meu curso sobre criação de temas com WooCommerce. Neste curso, eu ensino como criar um tema 100% compatível com WooCommerce usando essa técnica que eu mostrei hoje aqui e muitas outras. Além disso, o curso inclui assuntos diversos como internacionalização de temas, segurança em temas WordPress, como criar uma demo para o seu tema e o assunto mais avançado do curso que é como disponibilizar o seu tema no repositório oficial do WordPress, o WordPress.org. Dá até para fazer uma graninha por lá, mesmo trabalhando com temas gratuitos. Neste curso, eu conto tudo para você. Os mesmos assuntos também estão no meu livro, WordPress para desenvolvedores, que está fazendo o maior sucesso entre os devs. Dá uma olhada só na avaliação que o Frederico deixou aqui na Amazon. Livro ótimo, autor excelente, do tipo que responde a dúvidas dos leitores. Quem faz isso? Está de parabéns. Legal, né? Bom, os links tanto para o curso quanto para o livro estão aí na descrição do vídeo. Não perca porque os dois estão com um belo de um desconto. Pessoal, era isso então. Se inscreve no canal, deixa seu joinha, ative o sininho e até a próxima. Tchau, tchau.